Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar vendo mais uma leitura com o paquímetro com 2 centésimos de resolução. E a leitura que a gente vai estar vendo é justamente essa. Lembrando sempre que o paquímetro com a resolução, a aproximação de 2 centésimos, ele tem essa base justamente porque a gente tem 1 milímetro dividido pela quantidade de divisões da escala móvel, ou seja, a quantidade de divisões que estão aqui contidas. Nesse caso aqui na imagem não está aparecendo todas as divisões, mas essas divisões aqui se prolongam e o total são 50 divisões, ou seja, 1 dividido por 50 vai dar exatamente 0,02, ou seja, 2 centésimos de milímetro. Quer dizer que esse instrumento só mede com precisão a cada 2 centésimos, então 1,02, 1 milímetro e 2 centésimos, 1 milímetro e 4 centésimos, 1 milímetro e 6 centésimos, e assim sucessivamente. Então, nesse caso, as medidas só ocorrem a cada 2 centésimos. Então, a menor medida que ele consegue medir com precisão é 2 centésimos de milímetro e intervalos justamente a cada 2 centésimos. Bom, vamos lá para a interpretação da medida. O que é que a gente tem aqui representado? A primeira coisa que a gente tem que ficar atento é o zero da escala móvel, o que é que ele ultrapassou e o que é que ele está antes. O zero está justamente aqui localizado e a gente observa claramente que ele já ultrapassou 21, ou seja, 21 milímetros a gente já tem. Então, a gente já tem 21 milímetros e agora a gente precisa somar com a coincidência. O paquímetro de 2 centésimos gera muito erro paralaxe por causa da proximidade entre os traços. Então, você vai observar aqui que tem alguns traços aqui que estão bem próximos. Então, é importante ficar atento com essa precisão, ou seja, o alinhamento. O alinhamento que está aparentemente mais alinhado é justamente esse aqui. Ou seja, esse aí, se a gente observar, ele está justamente fazendo referência aqui com 3. Esse 3 representa 30 centésimos, ou seja, 21 mais 0,30, ou 3 décimos. Então, nesse caso aí, fazendo essa soma, a gente teria justamente 21,30 centésimos de milímetro. É justamente a leitura aí de referência aí para esse instrumento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos na área de mecanismos. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre transmissão por polir e correia. Na verdade, a gente vai apenas fazer uma introdução sobre esses elementos, né? E depois a gente vai dar continuidade, né? Vendo os tipos e cálculo referente à transmissão. O primeiro ponto que a gente tem que ficar atento é que o uso de correia é bem antigo, né? E ele leva como princípio justamente o atrito que é formado entre a correia e a polia para que venha ocorrer a transmissão do mesmo, né? Então, esse atrito, ele ocorrendo, ele vai fazer com que tenha um deslocamento, né? Ou seja, se tem a transmissão de movimento de um elemento motor, né? Que aqui, nesse caso, a gente tem a representação, de fato, de um motor, né? Para o elemento movido, que aqui, no caso, é esse outro elemento. Então, a gente tem essas duas situações, o elemento motor e o elemento movido, o qual você vai ter a transmissão de movimento. Essa questão da correia e da polia de ser antigo, né? Não faz com que ele não seja ainda atual enquanto uso, né? Ele é muito usual por causa da facilidade que você tem de uso dos mesmos, né? Obviamente, você tem facilidades, né? Mas você tem alguns pontos que devem ser levados em consideração, né? Exemplo, tensão da correia. A correia, ela tem que ser colocada de forma adequada, levando em consideração a tensão da mesma, né? Ou seja, ela não pode estar muito folgada, nem muito tensionada. Ela tem que estar numa condição ideal para que o movimento venha a ser transmitido de forma plena. Outra questão é o alinhamento, né? Que você deve ter entre as polias. Se você tiver um desalinhamento, você vai ter um desgaste prematuro da correia, sem contar que pode forçar outros elementos, né? Que venham a estar acoplados nesse plano. Então, a correia e a polia dão essa facilidade de uso, né? Exemplo, se a gente for comparar com sistemas de engrenagem ou corrente, enfim, outros tipos de transmissão. Mas, em contrapartida, você tem que tomar cuidado com alguns pontos, né? Para não sofrer com a montagem desse conjunto, né? E a gente vai estar falando sobre tudo isso aí mais para frente. Então, desde cálculo de transmissão, princípios, né? A gente vai tentar abordar o máximo possível. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí